Aguenta aí, editor. Tá vindo o caminhão do lixo aqui no lado. A gente deve cagar mais, né, cara? Porque o cara não sai da minha casa. Vou te falar, brother. A gente deve estar cheio de lado de lixo aí. Vou até fazer um filme com isso aí, cara. Lixo Brasileiro in America. Galera, será que é possível o Godita, a fusão metamoro do Goku com o Vegeta, fusão metamoro, aparecer no Torneio do Poder? Será que eles vão aparecer? Será que isso é possível? Bora ver. Ei, né, Trunks? Peter aqui. Se tem uma coisa, né, que os fãs de Dragon Ball estão esperando pra ver, é o poder do Torrota, cara, afinal, o que que ele faz? Bom, eles também estão esperando muito pra ver a fusão do Goku com o Vegeta, lógico. Eu tenho uma principal disso aqui, rapaz. Tá achando o quê? Achou que era o poder do Torrota, né? Isso aí, pô, eu sei, mas não posso falar pra vocês, senão eu vou ter que matar. Desde o início do Torneio do Poder, principalmente depois que o Jiren revelou a verdadeira força dele, começaram a surgir teorias de como o Vegeta ia aparecer. Se ele iria ser o suficiente pra vencer o Jiren, etc, etc, sabe como é? Teve até gente apostando, toma aí, crente que o Vegeta vai aparecer no Torneio do Poder. Você só precisa apostar tudo, apostar tudo! Precisa ter muita coragem pra fazer isso, fala sério, cara. De qualquer forma, galera, a gente já fez vídeo falando sobre a possibilidade dele aparecer ou não no Torneio do Poder. Nos vídeos a gente até deixou claro que a possibilidade dele aparecer tá quase em 0%, mesmo depois dos Zemurs terem permitido o uso dos brincos que potaram, e mesmo depois do Bills cogitar a possibilidade dos guerreiros deles se fundirem. Mas uma coisa a gente ainda não discutiu. E quanto ao Godita, será que a fusão do Goku com o Vegeta sem o uso dos brincos potaram, né, só com a dancinha lá, né, tchan tchan tchan, seu amor, viu? Será, cara? Será que tem possibilidade deles fazerem essa fusão? Acredite ou não. É, já barra pra acreditar ou não. Tá achando o quê? A chance do Godita aparecer no Torneio é 100 vezes menor do que a do Vegito aparecer. Mas, mas por quê? Antes de você ficar bravo com essa resposta, calma aí, que eu vou te explicar o porquê disso. Aí sim você vem, né, dá um hate pra mim. Mas se não, você tem que falar, me dá um love, né, fala a verdade. Primeiro de tudo, a gente deve levar em conta que o Vegito não quer se fundir com o Goku. Se a nossa sobrevivência realmente depende disso, eu prefiro ser eliminado! Ele é orgulhoso demais pra fazer isso, a gente já explicou. Embora ele queira proteger o universo dele, mais especificamente a família dele, né, principalmente depois dele ter ganhado uma filha recém-nascida, o orgulho do Vegita dificilmente faria com que ele aceite novamente a fusão potara com os brincos. Aliás, a gente nem sabe se o Vegita sabe a dança, né, mesmo que ele saiba os passos, ele precisa de bastante treino pra conseguir ela com êxito. Se não, podem acontecer as mesmas falhas que aconteceram com o Goten e o Trunks. Entra aqui. Segundo ponto, caso realmente fosse ter uma fusão, por que fazer a metamorona se eles podem fazer a potara? As vantagens da fusão potara são bem maiores, fora que a fusão potara é mais rápida, é mais simples e eficaz do que a metamorona. Simplesmente não teria motivo pro Godita aparecer se pode ter um Vegito. A não ser que o dirente destrua os brincos quando eles forem jogados pro Goku e o Vegito na arena. Aí sim teria motivo pra eles fazerem a fusão metamorona, porque aí seria a única opção da fusão pra eles. Mas, na boa, seria ridículo demais, cara. No meio da luta os caras começando dançar, porra, fala sério. Mas mesmo assim, pensa aí comigo, nerd. Se o Jiren não permitisse que eles fizessem a fusão com os brincos, por que ele permitiria a fusão com a dança que é ainda mais demorada e difícil de conseguir? Não farei sentido algum. A não ser que o Goku desse um jeito de usar o Taioken e cegasse o Jiren por alguns segundos. Que aí cegava e os moleque dançava tudo. Vamos aproveitar, dança aí. O ponto é, nerd. É 100 vezes mais fácil e provável a gente ter uma fusão potara do que uma metamorona. E ainda digo mais. Mais. Essa foi boa demais. Eu sinceramente não acredito que a gente vai ter um Vegito e muito menos um Godita. Não fique triste. Por mais que eu não acredite na possibilidade de uma fusão entre o Goku e o Vegito, eu não estou descartando a possibilidade de uma fusão no Torneio do Poder. Isso mesmo que você ouviu. Eu acredito... Sim, que possa ter uma fusão. Só não acredito que vai ser com o Goku e o Vegito. A Torre provavelmente, cara, vai surpreender a gente com algo bem mais incrível. Isso aí seria muito crichezóide, né? Eu cheguei até a pensar na possibilidade da fusão do Goku com o Gohan. Mas depois de saber que é bem provável que o Goku e o Frieza sejam os últimos participantes do Universo 7 na Arena, eu estou começando a cogitar uma fusão entre o Goku e o Frieza. Um gruiz... Sei lá como vai começar isso aí. Não sei, gente. Já pensaram que irada isso é isso? Eu sei, cara. Parece até aquelas teorias malucas sem fundamentos. Mas eu ainda vou trazer um vídeo aqui no canal essa semana destrinchando essa teoria e vocês vão ver que ela faz muito sentido. Rapaz, meu trabalho aqui é convencer vocês. Cara, eu estou quase vindo aqui pedir dinheiro. Não, isso não é sacanagem. Peço like. Ah, rapaz. E antes que eu me esqueça, o Godita nunca apareceu nas histórias originais de Dragon Ball. Em resumo, ele nunca existiu. Mas aí, Net, qual dos dois guerreiros vocês mais gostariam que aparecesse? Godita ou Vegito? Ou Gro... Groiza? Como é que fala? Frisoo. Mistura de Frieza com Goku. Estou esperando você lá no meu Instagram. O link está aí na descrição. clica agora lá. Vai lá, me segue. Manda a tua pergunta. Manda a sua teoria de Dragon Ball. E vamos transformar isso em vídeo. Obrigado de verdade, Neto. Estou voltando para o próximo vídeo. Valeu! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho